Diz-me se tu queres ou não queres fazer Se tu não quiseres ninguém vai saber My baby My baby E se alguém perguntar eu nem vou responder O que eu e tu fazemos ninguém vai saber My baby Sei que as bocas lá fora estão sempre a dizer Que é melhor ir embora e para tu me esquecer Sei que as tuas amigas vão dizer O que os meus amigos vão dizer E eu quero que eles todos se vão Porque eu e tu vamos Eu sei que tu queres dizer que não Não me queres ter mais no coração Se tu queres ou não queres fazer Se tu não quiseres ninguém vai saber E se alguém perguntar eu nem vou responder O que eu e tu fazemos ninguém vai saber Por isso diz-me por onde andas Já nos teus sonhos ainda sou eu quem tu chamas Sei que sei que o teu homem não é o homem que tu amas Ei Tu nem precisas falar eu vejo no teu olhar Passa os dias a contar as horas para te ver A imaginar as posições que eu vou te fazer Pego uns três copos com os meus amigos Pego uns três copos com os meus amigos Sei que alguns deles falam contigo E eu sei de tudo mas eu lhes digo Ei E hoje às três da matina Eu vou ligar para ti E tu vais dizer que não queres saber Tu vais desligar e depois vais-te arrepender E eu vou ligar de novo para ser que vais atender Ei Minha number one Vem cantar no meu microfone All night long Canta pra mim melodias com esse teu gemido louca de prazer Por isso diz-me se tu queres ou não queres fazer Se tu não quiseres ninguém vai saber My baby My baby E se alguém perguntar eu nem vou responder O que eu e tu fazemos ninguém vai saber My baby My baby Aye E aí Yeah Clute O Oh Let's get it Let's get it Let's get it You know What the shet Yo te vou Он Y Ultima 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 T ]: